Olá meus amigos do canal More Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Trago esse lindo Cássio Gravity GA11002A É uma versão color, gente, bem diferenciada, esse TwinSensor Ele tem o bisel aqui azul, certo? Alguns detalhes aqui, a inscrição em vermelho A pulseira em vermelho, tá certo? Olha aí que lindo o passador aqui em azul E o feixe, gente, metal assinado Thailand Olha ali, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, melhora um pouquinho Ali o módulo, tá certo? É o módulo 5441 GA1100, gente Realmente é um relógio fantástico Aqui no canal, como eu já falei, ele consta de todas as funções de acerto de hora desse modelo Todas as funcionalidades, tá certo? Ele é um relógio que tem aqui um display analógico que mostra a hora em UTC Aqui um display de funções, aqui um monitor que tem várias indicações Como a data, né? A temperatura também eu posso chamar aqui no modo hora, tá certo? Aqui vai ficar o mês, o dia do mês, os segundos Aqui a hora com os segundos E aqui o calendário com o calendário da semana com o dia da semana Realmente é um relógio fantástico Mais uma vez aí para vocês Aqui é o botão de Smart Access, né? É o botão que chama, no caso, a bússola do relógio, tá? Como se confere essa bússola, como se faz todos os ajustes Já tem vídeo explicativo no canal, tá certo? Moro o Watch assim, sempre trazendo belos modelos Como esse Gravity Master GA1005-2A Gostou desse relógio? Na descrição do vídeo vai estar falando a respeito de todas as funções dele Inclusive o contato que você pode fazer com o David Moore Para adquirir um modelo igual a esse aqui Moro o Watch é assim, sempre apresentando para vocês Belíssimos modelos Forte abraço!